Olha, quatro elementos tomaram um carro de assalto, nesse veículo estava uma jovem. Começou a perseguição na região da Zona Leste, os policiais da Rony, também os policiais da Força Tática da região do 1º Batalhão, fizeram toda a busca, conseguiram recuperar o veículo e também conseguiram botar as mãos em três menores. Um elemento conseguiu ser evadido do local, mas três menores ficaram. Com eles foram encontradas aí, essa pistola .40, uma quantia de dinheiro, também esse revólver calibre .38. A gente vai falar aqui com o sargento Félix do Batalhão da Rony. Como foi que se iniciou essa ocorrência? Bem, foi repassado para as viaturas da Rony, via rádio, que esses elementos fizeram um tomado de assalto, um carro, na região da Zona Leste, próximo ali ao Jockey Club, e empreenderam fuga em direção ao centro, via Freire Serafim. E nós fizemos um cerco naquela região. Depois eles fizeram um assalto num posto de combustível que fica entre o cruzamento da Freire Serafim com o Miguel Rosa. E naquelas mediações, próximo ao 25 BC, nós conseguimos êxito em apreender os três, porque são menores de idade, com essa pistola e esse .38. Corriqueira, o assalto que eles fazem diariamente em Teresina com essas duas armas. E graças a Deus, hoje estamos tirando esses três menores infratores da rua e dando mais sossego à sociedade. Muito obrigado as informações aqui ao sargento Félix do Batalhão da Rony. A gente vai falar agora também com o sargento Milson, da Força Tática do 1º Batalhão. Comandante, no momento lá da abordagem, houve algum tipo de reação dos menores que inclusive estavam portando arma de fogo? No momento não houve reação, até mesmo porque o cerco estava com a Rony, estava com as viaturas do 1º Batalhão. Estavam muitas viaturas, muitos policiais e não tinha como eles reagirem. Então o medo deles foi realmente se entregar. E a gente acabou fazendo a apreensão desses menores, apreendendo também essas armas de fogo e trazendo aqui para a central, para o devido procedimento legal. Era um quarto, um conseguiu ser vadista deixando para trás três menores. É, infelizmente não deu para a gente conseguir pegar o quarto, mas conseguimos pegar os três menores. E já conseguimos recuperar também o veículo, ele acabou abandonando. A gente está aqui na central, para o devido procedimento. Você tem informações do histórico desses menores? É, já foi repassado o que eles atuam já na área do 8º Batalhão, já são reincidentes nessa prática delituosa. Então está aí, os policiais da Força Tástica do 1º Batalhão, também os policiais do Batalhão Rony, conseguiram tirar de circulação aqui mais duas armas de fogo, sendo uma pistola .40, também um revólver de calibre .38 e três menores que participaram aí tomando esse veículo de assalto, onde estava uma jovem. Os menores agora se encontram aqui na central de flagrantes e o procedimento vai continuar a partir de agora.